A Operação Salvador tem esse nome porque um dos presos se chama Messias A Polícia Federal prendeu pessoas que traficavam drogas em Teresina, União, Picos e São Paulo Foram sete meses de investigação Hoje ocorreram algumas apreensões de droga, mas em pequena quantidade Outros veículos foram apreendidos, pequenos valores também ainda foram apreendidos Dos mandatos de prisões que foram expedidos Alguns são para cumprir no estado de São Paulo, que é o estado de onde vinha essa droga Para ser vendida aqui no estado do Piauí E ainda temos três mandatos de prisões em aberto O esquema era simples, uma quadrilha de São Paulo fornecia droga para gerentes em Teresina e Picos A droga passava pelo chão, dentro de veículos Nesse caso específico a droga chegava a São Paulo Era a líder da quadrilha, digamos, que era uma mulher Ela a regimentava através de seus gerentes em Picos e Teresina Tinha duas gerências dela em Picos e Teresina E ela regimentava mulas Mulas que nós chamamos, são os carregadores As pessoas são remuneradas Na média de mil a cinco mil reais, depende do volume da quantidade Para transportar a droga de São Paulo para Teresina Ou de São Paulo para Picos, conforme o caso, conforme a célula Foram apreendidos 70 quilos de maconha e cocaína Além de cinco carros e oito motos O que mais intrigou a Polícia Federal nessa operação foi um serviço chamado Disque Drogas Onde mototaxistas eram chamados pela classe média alta para entregar drogas nas suas residências Um desses braços, especificamente o de Teresina, contava sim com mototaxistas Os mototaxistas regulares, que faziam essa distribuição Isso já na ponta da estrutura, ou seja, para o varejo A pessoa telefonava, dizia a quantidade, o local em que desejava receber a droga E esses mototaxistas entregavam A Polícia Federal fez um mapeamento das bocas de fumo da capital e do interior A expectativa agora é de que a prisão dos fornecedores e distribuidores Enfraqueça o esquema Obrigado 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 Obrigado